Exercícios na terceira idade são essenciais para manter a saúde mental e a qualidade de vida. Secretaria de Mobilidade Urbana abre discussão para traçar o redesenho de algumas linhas do transporte coletivo aqui na cidade. Conheça os projetos aprovados na 30ª Sessão Ordinária, que aconteceu ontem aqui na Câmara Municipal. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Olá, quinta-feira, 27 de setembro, começamos mais um Bom Dia Jacareí. Como sempre, damos início ao nosso jornal com o nosso giro de notícias, que traz aí os destaques da mídia local e também nacional. Começamos com o Diário de Jacareí. Educação Municipal retoma obra de construção de creche no centro da cidade. Ela deverá ser concluída, essa obra, até o final do ano, ali próximo ao Parque da Cidade. Mais uma manchete, agora o jornal Vale, após o fim do prazo, o juiz manda a PM tirar sem teto lá do quilombo Coração Valente, a ocupação. E aí o jornal está chamando de novo o Pinheirinho. A Justiça de Jacareí determinou a reintegração de posse do quilombo Coração Valente, que conta com cerca de 5 mil moradores depois de expirado o prazo para a saída voluntária. Moradores prometem resistir à operação da PM. Está aí, esse é um tema que a gente vem falando bastante aqui ao longo da semana. Vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco. G1 Economia, o índice que reajusta o aluguel acelera em setembro e acumula alta de 8,29% no ano. E GPM sobe 1,52% em setembro. Em 12 meses, a alta acumulada é de 10,4%. Esse é um impacto na vida de todos nós que pagamos aluguel. Bom, esses são os destaques de hoje. Aqui no Giro de Notícias, para conversar com a gente, estamos recebendo o jornalista Rodrigo Vieira, comigo aqui com a Leilane. Bom dia, Rodrigo. Oi, Elton. Bom dia. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que estão assistindo. Rodrigo, você acompanhou... Vamos retomar um pouco essa manchete aí do Jornal Vale. Você esteve lá em São Paulo, se acompanhou a reunião entre os vereadores... Na verdade, a reunião foi com os representantes lá da ocupação do quilombo Coração Valente. Valente. Alguns vereadores também estiveram com o governo do Estado, na Secretaria de Habitação. O que foi decidido lá? Então, é isso. Foi uma reunião que a frente parlamentar aqui da Câmara, de regularização fundiária, ela propôs esse encontro entre os órgãos que estão diretamente... Os órgãos, no caso, o Estado de São Paulo e a Prefeitura de Jacareí, para tratar sobre o assunto diretamente com os moradores. Eles propuseram essa reunião, essa reunião foi realizada essa semana, na segunda-feira, na manhã da segunda-feira. E o acordo que foi feito era o seguinte. O prefeito de Jacareí não tem condição de promover política habitacional, até porque, para essas pessoas especificamente, ou até porque existe uma fila já na Prolar, que aí está em torno de 18 mil, 16 mil pessoas. Esse já é o começo da história. O que o prefeito propôs para o secretário, e até o secretário também entrou em acordo. Vai haver um cruzamento de dados do cadastro que hoje existe na Prolar, na Fundação Prolar, desses moradores, com o cadastro dos moradores lá do Coração Valente. Após esse cruzamento de dados, os moradores que estiverem nas duas listas e forem de Jacareí, eles vão ser inseridos dentro de um programa estadual, que é um programa de habitação da Secretaria Estadual, que chama, se não me engano, entidades, programa de entidades. Mas isso ficou bem claro na reunião. Eu acho que os representantes da associação e o advogado lá dos moradores, acho que isso ficou bem claro para eles. eles tiveram uma assembleia essa semana, depois dessa reunião, de que apenas os moradores de Jacareí, após esse cruzamento de dados, seriam incluídos nesse programa habitacional. Os demais, o que ficou a cargo do secretário estadual de habitação? Pegar esse levantamento dos que não estavam na fila de Jacareí, que estão lá no cadastro dos moradores, e fazer essa articulação junto com os prefeitos de outros municípios que têm, vamos dizer assim, uma responsabilidade indireta no assunto. Por exemplo, São José dos Campos. Tem muitos moradores lá do Quilombo, coração valente, que são de São José dos Campos. Outros são de Caçapava, outros são de Jambeiro, de Paraibu, enfim. Os demais municípios que têm indiretamente envolvimento nesse assunto vão ter que ser chamados para essa responsabilidade. Agora, isso foi acordado, isso foi decidido lá, isso está em execução. Existe um edital de chamamento na Secretaria Estadual para a inclusão, um chamamento para que as entidades que se interessarem por participar desse programa, entidades, façam o cadastramento. O edital encerra de agora em outubro, no final do mês de outubro, 26 de outubro. Então, o que a associação ia fazer? O Quilombo Valente. Incluir o nome dessa associação deles lá nesse programa. Esse é o primeiro passo. Se isso acontecer, pode ser que aqui, a médio prazo disso, nada acontece a curto prazo, porque a gente sabe que essa demanda é uma demanda, enfim, de anos. Não é uma coisa que você se resolve do dia para a noite, como é uma ação agora da Justiça. Esse é um monte de história. Eles têm até o fim desse mês, agora de outubro, para poder cadastrarem nesse programa. Feito isso, o prefeito, enfim, o Estado vai ter que criar alguma outra forma de, pelo menos, atender parte dessa demanda, porque a sentença está feita, está dada, já eliminar, já cumpra-se. Agora a gente acabou de ver aí a nota, a matéria do jornal falando sobre isso. O que vai acontecer daqui para frente, a gente não sabe, porque existe já uma ordem que vai ser cumprida. Essa determinação do juiz daqui de Jacareí, muito provavelmente, já vai chegar nas mãos do comando da PM, da Polícia Militar em São Paulo, vai ser repassada aqui para o órgão específico, a 4G1, aqui em Jacareí. Isso vai ter que ser feito. Infelizmente, vai chegar em uma situação muito difícil para os moradores. Tem duas situações, então. Tem uma que é a decisão judicial, que é para a retirada dos moradores, ela está correndo, acabou de sair aí nessa notícia, e tem essa articulação com o secretário e a comunidade para integrar essas pessoas nos programas de governo. As duas estão acontecendo em paralelo, então. Quer dizer, uma não vai impedir que a justiça, que o juiz, no caso, determinou aí a retirada das famílias. Elas não se encontram, não se cruzam nessas decisões. Veja, os atos são paralelos, mas a temporalidade de cada um são completamente distintas. Os atos da justiça são para agora, são para hoje. Podem acontecer a qualquer momento. Quer dizer, não é criar uma situação de caótica, não, mas é que existe uma liminar, o juiz determinou. Agora, a inclusão de programas, a inclusão dessas pessoas em programa habitacional, e o fato é, para onde essas pessoas vão, que é a moradia, isso é uma demanda de médio prazo. Não vai acontecer para agora. Então, essa temporalidade é diferente. Então, essa é a angústia dos moradores. Para onde eles vão? Para onde que eles vão ser levados? Já que existe uma liminar que tem que ser cumprida. O prazo de programa habitacional, normalmente, em dois anos. Leva uma média de um ano e meio, dois anos. Então, essa é a questão. Mas os outros municípios, isso o prefeito deixou bem claro, e eu também o secretário, de não vender ilusão para os moradores, nem para a sociedade. De que um fura-fila vai acontecer? Não, não é o caso. O prefeito deixou bem claro que isso não vai acontecer. Existe uma prioridade no cadastro, até porque 16 mil pessoas aqui já aguardam essa necessidade, esse atendimento. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Após o cruzamento do cadastro dos moradores com o da Prolar, os moradores serão incluídos, vão entrar na fila da Prolar. É isso que vai acontecer. E isso dá um respaldo? Sim, porque, bem ou não, eles vão ser atendidos. A médio prazo, a longo prazo, mas serão. O que não pode acontecer é vender uma falsa ilusão de que a gente vai sair daqui e vai para um outro lugar porque a prefeitura prometeu. Não, não houve esse discurso. Não houve essa fala. Eu acho que isso foi muito bem claro para eles. E agora vamos aguardar o que vai ser o desfecho, porque o município também tem que ser notificado, tem que ser avisado dessa execução, dessa reintegração de posse. O oficial de justiça tem que ir lá e entregar esse documento e as pessoas vão precisar sair. Então, existe um prazo, existe um tempo, uma logística para isso acontecer. Pode ser que não aconteça agora, pode ser que aconteça há um, dois meses, enfim, mas vai acontecer. É, ainda é um mistério o que vai acontecer com essas famílias e o prazo também relacionado. Bom, mas a gente tem a sessão que aconteceu ontem, a 30ª sessão ordinária deste ano. Foram votados e discutidos três projetos. Um deles foi bastante polêmico, que é a questão do veto, né, relacionado ao seguro-garantia das empresas vencedoras de licitações. E ele foi rejeitado, né, Rodrigo? Isso, o veto foi derrubado. Quatro vereadores foram favoráveis à manutenção do veto. Os demais foram contrários, por isso o veto foi derrubado. E a grande questão é a seguinte, existe, nesse caso específico, existe um argumento que é o jurídico, né, que é um argumento legal, com base na lei, enfim, que é um argumento que sustenta o prefeito, no seu argumento, né, com seus advogados, enfim, até a própria Câmara também, o setor jurídico também manifestou, acompanhou esse posicionamento, né, de que esse tipo de norma, de proposta, ele fere a Constituição Federal, porque a lei federal tem que ser uma lei geral, ela tem que ser uma lei ampla, para que os mecanismos mais específicos de controle sejam executados por outras formas jurídicas, por exemplo, decretos, outras normativas, mas que não na lei federal, não na lei de licitação, por exemplo. Então, esse foi um argumento usado pelo prefeito, e foi um argumento que foi vencido, né, porque o que prevaleceu foi esse, foi um outro argumento, que é o argumento político, e é o político no sentido da manifestação da contradição, no sentido de quê? Tudo bem, existe essa questão jurídica de impedimento, porque você está ferindo a Constituição Federal, mas, por outro lado, o argumento diz que você cria mecanismos, de fato, para você impedir que obras e serviços sejam demorados, né, demorem os prazos prolongados, e existam aditamentos, enfim, para que o dinheiro da população seja, de fato, usado da melhor forma possível, né, esse mecanismo, que é a proposta da vereadora, busca, né, no caso de criar um, como é que fala, um controle maior desse uso do bem público, ele ia ser, de fato, executado por meio desse seguro. A empresa que venceu o contrato, então, já faz o seguro, caso ela não consiga cumprir, o seguro está lá feito, é só o município executar. Então, isso garante a execução da obra no prazo contratado, com os valores já pré-estabelecidos, impedindo todo o desgaste de tempo e de dinheiro. E isso foi o argumento que foi usado no plenário, e que os demais vereadores acataram e aceitaram. Agora, como já existe um veto do prefeito a essa lei, a essa proposta, o que vai acontecer daqui pra frente? A Câmara, ela sanciona a lei, ela publica no boletim oficial do município essa lei, essa norma, né, vira uma lei, e aí, depois dessa publicação, aí sim o prefeito, caso convenha, caso ele ache necessário, ele entra com uma ação direta de inconstitucionalidade pra tentar, na justiça, na justiça estadual, na justiça federal, tentar invalidar essa decisão que foi tomada ontem. Então, quer dizer, ainda pode reverter essa decisão, mas agora já na justiça. Sim, agora não depende mais da Câmara, o papel da Câmara foi tomado agora, com a rejeição do veto, depende agora da justiça fazer esse entendimento. E aí, no meu, o que eu, assim, é uma palpite, é uma opinião minha, que nesse caso vai muito prevalecer essa questão do entendimento jurídico. Muito entendimento jurídico. A discussão agora passa a ser nesse campo, né? Exatamente. A discussão passa a ser no entendimento jurídico que uma lei federal não pode ter uma interferência de uma lei municipal que vai restringir a norma, o argumento da lei que tem que ser de uma maneira, nesse caso, ampla. Então, muito provavelmente, esse veto, essa derrubada desse veto vai sofrer uma adinha e essa adinha vai prevalecer. Bom, Rodrigo, daqui a pouco a gente fala dos outros dois projetos. A Secretaria de Mobilidade Urbana está planejando redesenhar algumas linhas do transporte coletivo municipal. E o tema foi pauta para uma audiência pública realizada na sala Mário Lago durante a segunda virada da mobilidade. Confira na reportagem. A Secretaria de Mobilidade Urbana promoveu uma segunda audiência pública para discutir o redesenho de seis linhas do transporte coletivo de Jacareí. Entre elas estão a linha 3 do Parque Meia Lua, linha 5 Cidade Salvador, linha 10 Parque Imperial, linha 15 Bandeira Branca, linha 19 Conjunto São Benedito e Vila Garcia e linha 26 Jardim do Portal. O objetivo é criar alternativas para diminuir a descentralização, que cresceu nos últimos anos, levando assim o munícipe a se deslocar entre os bairros. Então a proposta desse redesenho das linhas é exatamente isso, a pessoa sair de um extremo da cidade para ir para o outro extremo da cidade. Porque antigamente, no passado, as nossas linhas contemplavam o centro, a grande maioria, porque o maior foco dos nossos passageiros era no centro. Com o desenvolvimento da nossa cidade, desenvolvimento urbano, com o comércio, indústria, novos bairros cresceram, e surgiu essa necessidade dos passageiros da nossa população, se colocou como ver, não só para o centro, mas também para os bairros. O redesenho teve como referência uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Federal de São Paulo, que entrevistou 419 pessoas entre os 45 mil usuários do transporte na cidade, e apontou que 90,15% dos usuários pertencem às classes sociais D e E. 48,5% utilizam o transporte para ir ao trabalho, e 50% afirmam que os ônibus que utilizam estão sempre lotados, resultando uma média baixa quando se trata de qualidade dos pontos de ônibus, lotação e insegurança. Os resultados de melhoria do transporte coletivo vão depender da ação conjunta da prefeitura e da empresa que fornece o serviço no município. Então, há necessidade de criação de diversos projetos, diversas frentes de trabalho. As 26 linhas que atuam na cidade hoje ainda seguem o modelo de 2006, gerando uma séria defasagem, visto que de lá para cá, Jacareí se transformou e as necessidades de hoje são diferentes. Tem que se discutir linhas novas, assim como no Remédio, Chacras de Guararema, são vários bairros, a cidade aumentou muito, vários bairros surgiram, e nessa primeira fase não se discutiu em relação de aumento de ônibus nas linhas, nessas linhas novas. O número de munícipes presentes na audiência não foi expressivo, e quem participou sentiu falta de um debate mais amplo. Falta realmente haver um debate, colocar a população ir até o local, haver uma investigação, frequentar os bairros na linha onde serão atingidos, e ali em foco, no loco, aí sim vai ser realmente um debate, vai ser uma audiência pública. Gilson, que é morador do bairro Igarapés, localizado na zona oeste da cidade, destacou que a mobilidade urbana em Jacareí precisa melhorar. Nós sabemos muito bem que hoje, se tratando de secretaria de mobilidade urbana, Jacareí é muito escasso. Nós estamos sofrendo muito e de maneira complexa com a quantidade de veículos que hoje Jacareí contém. Para o idealizador da pesquisa, o grande desafio é incentivar o uso do transporte público por diversas classes sociais, como já acontece em países desenvolvidos. Mas a falta de qualidade é um grande obstáculo. O principal problema que acaba restringindo o uso por parte de outros usuários, como por exemplo de classes sociais mais elevadas, é que o nível da qualidade de serviços prestados atualmente é muito baixo. Isso acaba gerando uma crença negativa na população de que o serviço não é bom, de que ela pode correr risco de chegar atrasada ao trabalho, pode correr risco de ser assaltada. Antes de finalizar o projeto, outras audiências serão realizadas, a fim de ouvir o maior número de pessoas para entender a real necessidade da população. Capturar deles as opiniões, as sugestões, as ideias, mostrar a proposta do projeto para eles e buscar um entendimento comum entre a população, eles dizer para nós o que acontece com eles também para exatamente certificar o que nós avaliamos. Bom, eu acompanhei nessa audiência, outras vão acontecer agora nos bairros, então a população que utiliza o transporte coletivo municipal fica atento, serão divulgadas em cartazes dentro do próprio transporte onde vão acontecer essas audiências, é importante que você participe para que realmente a mudança possa ser efetiva. Decentralizar então, porque essas que estão realizadas, teve uma aqui na Câmara Municipal, teve essa lá na Mário Lago, mas é importante levar ao bairro, já que a gente está falando de dificuldade de transporte, às vezes a pessoa tem dificuldade de transporte para vir aqui no centro, discutir o transporte, então quanto mais descentralizado, melhor, acho que amplia a capacidade de participação das pessoas. Aumenta a discussão e aí procura-se realmente uma solução para quem utiliza o transporte todos os dias. Bom, mas mudando de assunto, menos de duas semanas para as eleições e ainda existem dúvidas sobre o funcionamento do sistema político e eleitoral brasileiro. Nós vamos acompanhar agora alguns questionamentos feitos pelos estudantes da Universidade de Brasília que foram respondidos pelo professor e especialista em Direito Eleitoral, Léo Van Rout. O primeiro turno das eleições acontece no dia 7 de outubro. Falta pouco para os eleitores comparecerem às urnas e muitos deles ainda não conhecem o funcionamento do sistema político e eleitoral brasileiro. Nós viemos até a Universidade de Brasília checar quais são as dúvidas dos estudantes daqui. Essas perguntas vão ser respondidas por um especialista em Direito Eleitoral. Vamos lá? Eu tenho dúvida, por exemplo, a gente tem conversado a respeito dos votos brancos e nulos porque eu tenho visto em alguns locais que os votos brancos ou nulos podem ir uma porcentagem para alguém, mas eu não sei para quem vai. Daí, então, tira o nosso direito também de nos abster em algumas circunstâncias. Hoje em dia, todos esses votos são considerados votos inválidos. Eles não vão para nenhuma legenda nem para nenhum candidato. Existe um mito que circula de que se a maioria dos votos fosse nulos ou em branco, a votação seria anulada ou esses votos seriam dados para o candidato mais votado. Tudo isso é mito porque, na verdade, todos esses votos são considerados votos inválidos e o que você tem é apenas a consideração dos votos dados ou para uma legenda partidária ou para um candidato. Não sei como funciona a consciência eleitoral, mas eu acho que o que precisa para ele ter um bom número de votos é ele ter bom discurso, boas propostas e conquistar os eleitores. Essas eleições proporcionais elas são idealizadas para que o eleitor vote em um partido e, ao mesmo tempo, com a possibilidade de votar individualmente no candidato. Então, quando se vota num candidato, você, obrigatoriamente, também está votando num partido. Todos esses votos vão ser considerados para o chamado quociente eleitoral, que é a quantidade de votos que um partido precisa para poder eleger um representante. feito esse cálculo, você vai ver qual é o primeiro colocado, qual é o segundo colocado daquela lista e eles é que serão eleitos. O seu voto, se o seu candidato não está entre os primeiros colocados, o seu voto está ajudando aqueles outros candidatos a serem eleitos. Então, é muito importante saber quais são os outros políticos que estão naquela mesma lista do seu partido ou daquela coligação para você saber quem é que, provavelmente, você estará elegendo com o seu voto. A ficha limpa, como é que funciona essa questão dele poder se eleger, dele não poder se eleger, de quanto tempo que ele fica elegível no caso. A lei da ficha limpa ela traz muitas hipóteses de inelegibilidade. Você tem inelegibilidade pelo cometimento de alguns crimes, pelo cometimento de improbidade administrativa, por você ter sido punido por algum órgão, por um conselho de fiscalização de alguma classe, a OAB, o Conselho Federal de Medicina. Se você for expulso de um desses conselhos profissionais, você também pode sofrer uma ineligibilidade. As ineligibilidades costumam durar oito anos, a depender do caso concreto, de cada uma das ineligibilidades prevista, ela costuma ter a duração de oito anos depois da punição. Mais ou menos, essa é a média da ineligibilidade da lei da ficha limpa. E quem for enquadrado na lei da ficha limpa, é claro que isso tem que ser decidido pela justiça eleitoral. Ele não pode concorrer a qualquer cargo público. Está aí, olha só. E uma informação aqui de última hora, já que a gente está falando de eleições, por sete votos a dois, o Supremo Tribunal Federal decidiu rejeitar o pedido de liminar feito pelo PSB para evitar o cancelamento dos títulos de eleitores que não realizaram o cadastramento por biometria nas localidades em que ele era obrigatório. Não é o nosso caso aqui em Jacareí. Não era obrigatório, ainda não. Mas nas cidades em que era obrigatório, as pessoas que não fizeram recadastramento não poderão votar. São cerca de 3,3 milhões de eleitores que não poderão votar nas eleições de outubro. Está aí a notícia. Número expressivo, né? Que gera polêmica, né? Você vê que um partido já entrou com uma liminar e foi rejeitado por sete votos a dois pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Bom, vamos falar dos outros projetos. Nossa hora aqui, nosso bloco. Rodrigo, ficaram dois projetos. Tivemos uso de tribuna também, né? Isso, exatamente. A gente teve o segundo projeto que foi aprovado que também é do prefeito, né? que trata aí da diretriz da Política Nacional de Educação Ambiental, né? Também como é uma norma municipal, nesse caso, ela visa também pleitear recursos no âmbito estadual e no âmbito federal. Assim como foi feito na política municipal aqui de turismo, né? De educação também foi feita. Existe uma agora também voltada para o meio ambiente. Então, quer dizer, é uma forma que o município tem, que ele precisa criar uma normativa, criar uma lei para ele pleitear, para ele buscar recursos estaduais e federais voltados para essa área. Então, o prefeito precisa criar primeiro essa lei, essa norma, para poder depois também pleitear recursos, nesse caso, voltados para a educação ambiental. Então, o projeto visava essencialmente isso, né? É uma forma, precisava viabilizar juridicamente essa linha de facilitação, no caso, de crédito, junto aos órgãos federais e estaduais para a obtenção desses recursos. Então, isso foi aprovado ontem, muito provavelmente a partir de agora, do fim do ano, no ano que vem, o prefeito tem condições de pleitear ações públicas voltadas para essa finalidade, no caso, a educação ambiental. E o último projeto aprovado, que foi um projeto de título de cidadania, pela natureza dessa proposta, foi uma votação secreta, isso foi feito, foi aprovado. Então, a Câmara agora vai, a autoria é do vereador Dr. Rodrigo Salomão, ele propôs essa concessão desse título a um músico, um instrumentista daqui de Jacareira, compositor, muito conhecido, Jaime Allen. Esse título, essa homenagem vai ser feita aqui na Câmara, através de uma sessão solene. E aí, o doutor, acho que em conjunto com o homenageado, vai encontrar uma data, mais específica para poder fazer essa homenagem para ele. Jaime, quem assiste a TV Câmara, se procurar também nosso canal no YouTube, tem muitas matérias que já foram feitas com ele, maestro, Leilani, você também conhece bem, figura... Sim, uma figura muito importante no cenário da Música Nacional. Na música popular brasileira, já trabalhou com grandes nomes, como Maria Bethânia, enfim, Simone também. Então, é um reconhecimento importante para uma pessoa que começou aqui, inclusive nos festivais de música que tinham, acho que nos anos 80, na época do Elton, inclusive. Em 70. Em novembro, então, que era um festival de música que revelava grandes nomes e Jaime Allen estava aí nesse grupo e foi destaque nacional aí na música popular brasileira. E sempre mantém ainda muito viva a sua relação com a cidade de Jacareí, está sempre aqui. Acho que em 2013 ou 2014 aconteceu um evento lá no Trianon, que era Revivendo os Tempos do FEMPO, ele estava lá envolvido também, a TV Câmara cobriu, se encontra também no nosso canal no YouTube esse programa. Muito legal, homenagem merecida. Tivemos uso da tribuna também, né, Rodrigo? O Humberto Campinho veio falar sobre a questão de inclusão, a deficiência, os temas, falou da Câmara também. Isso, exatamente. Ele faz parte do Conselho Municipal, das políticas das pessoas com deficiência. fez fazer, na verdade, uma crítica, né? Enfim, cobrar, enfim, falar dessa questão aqui no município. Houve também uma contra-argumentação aqui por parte da Câmara, no caso da mesa, enfim. Para falar também das ações que já foram feitas nesse sentido, né, de acessibilidade aqui do prédio, tanto do prédio legislativo quanto aqui da própria TV Câmara, né, nessa questão aqui da leitura de Libras, enfim. Que são ações que já foram, que estão sendo tomadas também pelo Poder Legislativo para atendimento a essa parcela da população, né? Então, foi uma discussão válida para essas pessoas que também precisam valer o seu direito também de comunicação, né? E isso foi usado lá na tribuna pelo representante do Conselho Municipal. E eu acho que o município tem buscado, pelo menos aqui no caso do Legislativo também, a gente tem buscado tornar acessível os espaços, não só os espaços, mas a própria comunicação para essas pessoas que têm uma deficiência, uma debilidade nessa, na condição da comunicação, enfim, dos acessos de mobilidade, inclusive, né? Aqui também, ela falou também, só para finalizar, a questão também da acessibilidade do elevador e também aqui do plenário que foi criada aquele, aquela rampa ali de acesso para facilitar o acesso da galeria, ao plenário, enfim. Uma série de medidas que a Câmara tem tomado para poder promover essa inclusão. E é isso aí, é válido, esse debate que nos faz melhorar, aperfeiçoar e procurar, né? Também, muitas vezes, essas questões, elas estão numa invisibilidade, a gente não percebe e é importante, então, esse é o espaço, né? democrático, a tribuna está aí para isso, inclusive, para a gente fazer autocrítica. Exatamente. Ó, o Paul Constantinides está falando aqui, anos 70, viu, Leilani? Eu não tinha nascido ainda. Jaime Inaíra, que também participa, a Anaíra também tem um programa, a gente tem destaque com ela, você pode acompanhar aí no nosso canal, no YouTube. Bom, gente, é isso aí, vamos encerrando esse primeiro bloco, obrigado, Rodrigo, mais uma vez, Leilani. Obrigado, Elton, obrigado, Leilani, obrigado a todos. A gente vai para um rápido intervalo, na volta, estaremos aqui com o Gabriel Senama, o mais conhecido como o Gabó, ele que é o técnico do time de rugby aqui da cidade. Não sai daí, voltamos já. E aí 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 Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal, fiscalize o poder público no portal Transparência, conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacarei.sp.leg.br. Transcrição e Legendas Pedro Negri Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacarei.sp.leg.br. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho contra o Vardes. Esse é meu pai E ele vai me matar quando fizer 16 É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A Estatística Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião Jacarei.sp.leg.br Como eu vivi muitos anos com os índios E senti sempre o maior encantamento Por sua capacidade de desenvolver uma vida comunitária Por sua capacidade de viver uma vida solidária Por exemplo, eu nunca vi um índio dar uma surra na mulher Nem dar pescoção no conhecido Nem bater numa criança Aquela sociedade Anterior às classes, anterior a todos os momentos tecnológicos Ela tinha alguma coisa que nós perdemos A atualidade, o futuro, o futuro desejável Não é aquele em que nós voltemos todos a ser índios Ou seja, não é dentro de uma tecnologia muito mais desenvolvida Em uma situação muito mais alta Voltar a sermos solidários Voltar a sermos cordiais Voltar a ter um gozo de viver Uma vontade de beleza Que iluminava a vida dos povos mais simples E que foi negada depois E nessa maioria das pessoas Submetidas à condição de escravos, de servos ou de operários Os vídeos das sessões solenes da Câmara Municipal de Jacareí Ficam disponíveis em nosso site e no canal no Youtube Confira as solenidades do Legislativo de nossa cidade Acessando jacarei.sp.leg.br Ou youtube.com.br TV Câmara Jacarei Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Isso aí, estamos de volta com o Bom Dia Jacarei Nesse segundo bloco Quem está conosco é o técnico do time de rugby aqui da cidade O Gabriel Gabó É isso mesmo, Gabriel? É isso aí Gabriel, você está no time desde o começo do ano? É, no Jacarei Rugby desde o começo do ano Como treinador da categoria adulta principal Masculina e feminina também Isso aí Legal a gente falar, né? Feminina também Geralmente as pessoas têm essa sensação de que o rugby é uma coisa mais masculina Não, mas vocês têm time feminino e a partir de qual idade que vocês começam a desenvolver o projeto do rugby? A gente tem desde categoria M7 Que seriam os menores de 7 anos Então tem 5, 6, 7, 8, 9 Até adulto e feminino Também é muito forte na verdade o rugby no Brasil Feminino E aí vai até categoria adulta Que aí é idade livre Falando nessa força que o rugby tem aqui no Brasil É a terceira vez que o rugby Jacarei disputa o campeonato brasileiro? Isso A gente foi campeão no ano passado E agora a gente está nas quartas de final Vai jogar esse sábado para tentar passar para o semifinal E onde vai ser o jogo nesse sábado? Vai ser no balneário No campo do balneário Na rua Miami Aí a gente espera também ter Entrada franca Entrada franca E vai ter na verdade não só o jogo do masculino adulto Como também a categoria M17 Faz o jogo da semifinal do paulista E a nossa categoria M15 Vai disputar a final do campeonato paulista Então a gente espera voltar a casa Então nós estamos com quantas categorias do rugby Jacarei hoje? Tem desde categoria M7 E é a cada 2 anos Então M7, M9, M11, M13, M15 M17, M19 E aí a categoria adulta E até M15 é misto Então pode jogar meninos com meninas A partir daí tem a categoria feminina M16, M19 adulta E a categoria masculina M17, M19 adulta Nós estamos falando aí de quantos atletas mais ou menos Envolvidos com rugby na cidade? Tá difícil de a gente conseguir controlar Porque cada vez chega mais gente Mas a gente estima que em torno de 500 hoje mais ou menos No clube assim Em torno de 500 participantes Porque a gente tem núcleos de treino Mais centrais e tem núcleos mais periféricos Então a gente tem treino no Santa Maria No Sese Depois tem Veranejal Igarapés e Rio Cumprido Então são os 5 núcleos que a gente atua A gente brinca aqui bastante Que Jacari é a terra do rugby E como que é isso fora da cidade? Você que já treinou outras equipes Teve na seleção brasileira Você estava falando Feminina Como é que é Jacari Vista fora aqui da cidade A relação com o rugby Tem essa identificação aí fora Que Jacari é um celeiro aí do rugby nacional? Na verdade toda a região do Vale do Paraíba Há uns anos atrás o São José despontou Como uma grande potência aí do rugby nacional E o Jacareí acabou que foi uma extensão do São José Durante um período até que tomou vida própria E se tornou o que é hoje Com certeza hoje é referência É um dos três clubes que possuem categoria de base Vamos dizer estruturada E é com certeza um dos clubes mais estruturados hoje que tem no Brasil E é referência nacional sem dúvida A gente tem uma matéria que fala justamente sobre Essa questão do incentivo do esporte para as crianças A gente acompanhou os treinamentos no SESI Inclusive a gente viu crianças bem pequenininhas Já começando a jogar rugby Então esse programa ele é voltado para crianças e adolescentes Que tenham entre 6 e 17 anos E os esportes são oferecidos gratuitamente Acompanhe a reportagem Aqui o pontapé inicial é dado logo cedo O uniforme quase maior que os pequenos É do tamanho da disposição desses atletas mirins Que já são apaixonados pelo rugby Sou feliz jogando rugby Conforme você vai indo para o festival E jogando essas coisas Você vai ganhando mais amizade Você vai conversando Você toca na mão de outras pessoas Então você vai interagindo Conforme vai fazendo muita amizade A história do Arthur com a modalidade Começou há 10 anos Quando um grupo de amigos Apresentou o esporte para ele Hoje, além de jogar na seleção brasileira É formado em educação física E atua como professor Ele se emociona ao falar sobre a importância Do esporte na vida das pessoas E quer levar isso para as novas gerações Meio que um... Eu até fico um pouco emocionado É um legado que eu levo Do meu treinador Dos meus treinadores Que eles falam que a gente tem que retribuir O que o esporte deu para a gente E é o que eu quero proporcionar para as crianças E olha que ele já influencia as crianças E dá até bronca quando é preciso Quando a gente fala palavrão aqui A gente paga algumas punições Tipo, o tutu traz chupeta Ele dá chupeta para quem fala palavrão Essas coisas E tipo, na escola faz coisa ruim Essas coisas O tutu não deixa jogar André Avalone já atuou como técnico De polo aquático em diversos clubes No Brasil e no exterior E reconhece que o esporte É um forte pilar da educação A gente poder ensinar Ajudar na educação Através dos valores do esporte A questão do trabalho de equipe O respeito, a disciplina O objetivo, o exemplo Você ser um exemplo Para aquele garoto mais novo Você usar esses artifícios Que o esporte dá no dia a dia É fundamental para a nossa educação Com o objetivo de promover Formação e cultura esportiva O SESI desenvolve iniciativas De incentivo à prática de esportes Através do programa Atleta do Futuro Que oferece a crianças e adolescentes De 6 a 17 anos Gratuitamente Aulas de rugby, polo aquático E outras diversas modalidades Afim de educar E incluir por meio do esporte O programa Atleta do Futuro Já está com mais de 100 mil alunos No estado de São Paulo Só que na região de Jacareí Nós temos mais de 2.500 alunos Todos eles gratuitamente Inclusive aqueles que são nossos alunos No Atleta do Futuro Também participam Das demais atividades do SESI Aqui dentro da unidade O incentivo e a participação dos pais É parte fundamental Para despertar o interesse Das crianças pelo esporte É muito melhor você levar o seu filho Aos sábados, aos domingos Para fazer esporte Do que buscar eles em festas Que a gente não tem controle Do público, das amizades Esportes são pessoas mais saudáveis São pessoas que praticam Que se dedicam Esporte é determinação Não é fácil você ser um atleta Hoje em dia Você tem que acordar cedo Você tem que abdicar de coisas boas E gostosas da vida Como muito doce, refrigerante Você é obrigado a ter uma alimentação saudável Mas só vai fazer bem para você no futuro Para participar é só ir até o SESI Jacareí Que fica na rua Antônio Ferreira Rizini Número 600 No bairro Jardim América Para fazer a inscrição É preciso levar RG CPF E comprovante de endereço Lembrando que o programa Atende crianças e adolescentes De 6 a 17 anos Legal Você estava lá esse dia? Estava Foi muito legal Nossa Tinha muita criança espalhada Porque a gente fez Na verdade Foi um evento do circuito interno Nosso De todos os polos E em paralelo A gente fez uma clínica Com as crianças Da escola do SESI Então tinha muita criança Foi demais É legal a gente reforçar Gabó Que o rugby ele é acessível Para a população Ele é gratuito? É gratuito Quem quiser participar É só ter vontade De aprender ao máximo E participar Não tem Não tem muito mais do que isso Na verdade É querer Querer participar A gente viu O pessoal comentando ali Que o esporte Ele exige A gente abrir mão De algumas coisas Mais do que ensinar Uma modalidade Você acha que o esporte Ele ajuda a desenvolver Coisas como Que influenciam no caráter Das crianças Dos adolescentes Ah, sem dúvida Na verdade A gente A gente brinca Que o rugby Ele começou em 1823 Então a gente brinca Ah, o rugby Moldando o caráter Desde 1823 Porque Os valores São muito fortes No rugby São muito fortes No Acho que não só Na forma como a gente conduz Mas nos exemplos Que se vê Porque todos os esportes Têm valores E é possível transmitir valores Através do esporte Mas o rugby Os exemplos Que se vê No mais alto nível De rugby De alto rendimento São sempre Exemplos positivos De respeito De companheirismo De disciplina Integridade União Então acho que isso É muito forte Porque a criança Escuta o treinador falando E depois vê o exemplo Não tem como Ela não ser contaminada Por esses valores Galbão Isso contrasta Com uma visão Que muita gente tem Do rugby Assim no senso comum Que é um esporte violento A gente entrevista O pessoal do rugby Já queria Pessoal tranquilo Queria que você falasse Um pouquinho sobre isso É um esporte de contato Então isso acaba Para quem não conhece O esporte não entende Ali parece que é um vale tudo Queria que você falasse Um pouquinho sobre Essa característica do rugby Primeiro assim Eu acho que é difícil A gente dizer que A gente fala Ah, o rugby É um esporte violento Porque a violência Não tem regras E o rugby Tudo que a gente O contato Ele está tudo dentro da lei Dentro das regras do jogo Então Tudo que se faz E que se vê Como supostamente violento É treinado E Todos os jogadores ali Estão preparados Para aquele contato Estão prontos Para o que vai acontecer E Esse contato É sempre feito De uma forma Extremamente respeitosa Então A gente A gente fala Que se não tiver O meu adversário Contra quem que eu vou jogar Então eu preciso Respeitar ele sempre Eu preciso respeitar O árbitro sempre Porque também Ele é mais um jogador Dentro de campo Ele vai errar Igual a qualquer outro E a gente precisa Ter esse respeito Porque se não O jogo não acontece Então é Eu acho que É muito nessa linha Assim De respeito sempre E isso faz com que A violência Na verdade Não exista Deixa de lado O principal É respeitar o outro Bom, legal A gente vai fazer Um intervalinho aqui Porque a gente tem Dica de cinema Hoje com Rodrigo Romero Que fala sobre um filme De 30 anos atrás Que rendeu um Oscar Ao ator Michael Douglas Confira O Cineclube Jacareí Em parceria com a Fundação Cultural José Maria de Abreu Exibe nesta quinta-feira Dia 27 de setembro O filme Wall Street Poder e Cobiça Dirigido por Oliver Stone E no elenco Michael Douglas Os irmãos Charlie e Martin Sheen E Daryl Hanna O filme mostra Os bastidores Do mundo dos grandes negócios Na década de 1980 A próxima batalha Está na maior junta De todos Wall Street Estamos indo Descubriando O trono está Pumando Quando ele atingir 18 Pobre tudo Algo grande Está se caindo Eu quero você Tirar a foto Mr. Gecko Isso não é exatamente O que eu faço Você pode Trader O honor Eu posso Lá perder Minha licença Isso é Informação Ou Power Se você não Inside Você é Outra Eu quero você Com mim Eu I'm with you Gordon Trade your peace Of mind Just the beginning Pal If any trouble Does arise You are on your own The trail Does stop with you For a piece Of the action A hundred million Dollars Buddy All it takes Is a little Inside information I don't care Where Or how you get it I think you owe me And you can trade Everything you believe in It's yours You can't But you're too blind To see it For everything You've ever wanted I got a strange Call from the SC6 This is heavy But Why do you need to wreck this company Because it's wreckable All right Michael Douglas Charlie Sheen Daryl Hannah Martin Sheen And Oliver Stone Film Wall Street Pois é E o símbolo Desses bastidores É Gordon Genkow Milionário ganancioso Que ignora os sentimentos Quando se trata De negócios Michael Douglas Ganhou o Oscar De melhor ator Por esse filme Que também Ficou marcado Pelas frases como O do especulador A ganância é boa E o dinheiro nunca dorme A fita teve uma fraca Continuação em 2010 Sem sucesso A sessão Começa Às 7 da noite Lá na Sala Mário Lago No Pátio dos Trilhos E tem entrada Gratuita Tá aí a volta A volta do nosso quadro Dicas de Cinema Trazendo a programação De cinema gratuita Lá da Sala Mário Lago O pessoal do Cine Clube Jacarei Só uma correção O Charlie Sheen É filho do Martinho Ele é irmão Do Emílio Esteves Charlie Sheen Que nessa época Fez filmes muito bacanas Importantes Como o Platum Depois ele ficou aí Uns 10 anos Interpretando ele mesmo Numa série de TV E agora Tá fora Acho que ele não tá fazendo Nesse momento Não está no ar com nada Vamos falar mais Sobre esporte aqui Exercícios físicos São recomendados Em todas as fases da vida Na terceira idade Apesar das limitações físicas Os movimentos Ainda são Mais importantes Para o fortalecimento muscular Prevenção de doenças Crônicas E psicológicas Vamos conferir A matéria Da repórter Daniela Santos Estar em movimento Superar as limitações físicas Que são impostas pelo tempo Ao menos duas vezes por semana Esse time de idosos e idosas Tem um compromisso inadiável Cuidar de si Da saúde Da mente E da autoestima também Dona Gilmira De 65 anos Nasceu com um comprometimento Da função visual E aos poucos Perdeu a visão Mas é adepta A prática de exercícios Desde a época do colégio E sem perder o bom humor Ela nos contou Que ganhou mais flexibilidade física A flexibilidade E depois a gente conversa Aqui com todo mundo Todo ajuda, né? Mas a flexibilidade Eu fiquei um laço, menina É uma terapia, né? Em todos os sentidos É bom, eu gosto É E porque a gente vai enferrujando Nisso não faz nada Seu Carlos Frequenta a Casa Viva Vida Há pouco mais de um mês E além de fazer atividades Por lá Gosta de jogar vôlei E também praticar exercícios físicos Ao ar livre Nas praças públicas Aqui da cidade Resultado A saúde dele agradece Olha, eu senti a dor Porque agora também Eu faço A ginástica aqui na praça, né? E é muito bom A melhor coisa que tem Na minha opinião Para uma pessoa de idade É fazer exercício Movimenta daqui Movimenta dali E olha que essa rotina Faz um bem danado Para eles, viu? Isso porque a Organização Mundial Da Saúde Afirma que é recomendado Que os idosos Acima dos 65 anos Pratiquem pelo menos 150 minutos De exercícios físicos De intensidade moderada Ao longo da semana Ou então O equivalente a 75 minutos De atividades físicas De alta intensidade Podendo ser atividades Como jogos Caminhada Bicicleta Ou algum outro esporte Melhorando a saúde óssea E funcional do corpo E olha só Reduz os riscos A depressão Mas é importante Que antes de optar Por algum exercício Um médico Seja consultado Há muitos anos O Roberto Trabalha com idosos E afirma Que fazer alguma atividade Em grupo É uma boa estratégia Para dar mais segurança Aos praticantes Atividade física Para o idoso É fundamental É o que resgata Tanto a parte social dele Quanto a qualidade de vida De forma geral Pode ser de forma individual E coletivo Ele tem muito mais estímulo Ele tem mais segurança Para que ele faça Atividade física A gente falou muito Sobre os benefícios Dos exercícios Na terceira idade Mas não é que encontramos Uma atleta Dona Ana joga vôlei E representou o Jacareí Junto com uma delegação De mais 47 atletas Na 22ª edição Dos Jogos Regionais Dos Idosos Que aconteceu Em São Sebastião E já se prepara Para a competição Do próximo ano É um negócio Parece que a gente está Uma fantasia É ótimo Ótimo mesmo Eu adorei E eu estou me preparando Ficando boa Para brigar mais O ano que vem Se Deus quiser É assim Passo sob passo Como a saúde E ao bem-estar Tá aí Parabéns O pessoal Sai de firme A prática dos exercícios Mais que a gente Às vezes Mas não vamos entrar Nessa discussão Gabó Como é a tua trajetória No rugby Como é que você começou Como é que você veio Para aqui Fala um pouquinho Para quem não te conhece Você está à frente Da nossa equipe Com chance De ser campeã De novo Então meu pai Jogou rugby Há muito tempo atrás Ele jogou numa equipe Que era do São Paulo Futebol Clube Inclusive tinha rugby Lá na época E bom Depois Não tinha Quando eu era criança Assim não tinha Rugby infantil Então demorei um pouquinho Para começar Mas com 15, 16 anos Comecei a jogar em São Paulo No Bandeirantes E bom Fui crescendo como jogador Joguei seleção brasileira juvenil E por algumas lesões Que eu tive Eu acabei mudando De trajetória Em vez de jogador Eu fui me desenvolvendo Mais como treinador Sou formado em educação física Pela USP E em 2013 Me surgiu a oportunidade De ir para o Rio Grande do Sul Eu fiquei lá no Rio Grande do Sul Dois anos e meio Dando treino para um time de lá E fui com a minha esposa E ela é de São José Então depois de dois anos e meio A gente falou Não, vamos voltar E aí a gente retornou para cá Para São José E nesse mesmo período Eu entrei no Jacarei Rugby Tive uma primeira passagem Com a categoria M17 Depois de um tempo Com o Jacarei Rugby Veio uma proposta De eu trabalhar Com a seleção brasileira feminina Como treinador de habilidades E aí eu fui Fiquei com a seleção feminina Durante mais três anos Participei do processo todo Para as Olimpíadas do Rio Fui para as Olimpíadas do Rio Com elas E terminadas as Olimpíadas do Rio Eu mudei de cargo Eu passei a ser auxiliar técnico E manager da seleção feminina E aí fiz todo o processo Do circuito mundial Que a gente jogou e tal E quando terminou Esse período Eu acabei saindo Da seleção feminina E entrei para o Jacarei Rugby de novo Voltei, né Para assumir esse desafio Com a categoria adulta Então esse ano Você já disputou paulista Com a categoria adulta E agora estamos aí Nas quartas de final Do brasileiro E nesse final de semana Dia 29 Temos semifinal do M17 Isso Lá ao meio dia Depois temos a final Do M15 Uma e meia da tarde Três e meia da tarde Jacarei Versus o Paster Quartas de final Fala um pouquinho Dessa agenda aí Dotada de fim de semana Para o rugby de Jacarei Em diversas categorias É, vai ser uma festa grande Assim, a gente está esperando Lotar a casa Porque para a gente Faz muita diferença Sempre que tem a torcida Além desses jogos A gente vai ter um evento De pizza A gente chama Pizza na Toca do Jacaré Então para quem for acompanhar Também poder comer uma pizza Ficar lá junto Passar um dia legal de rugby E é muito importante Para o clube esse momento Na verdade Claro, pela categoria adulta Pelo momento que está Nas quartas de final Mas também E talvez até principalmente Pelas categorias juvenis Que hoje São o nosso combustível O que faz a gente Crescer cada vez mais Dois jogos muito importantes A semifinal do M17 E a final do M15 Então vai ser Um dia aí De muito rugby E vai com certeza Para levar família Para Levar o máximo De gente que der Cachorro É sempre uma festa O ambiente lá no campo É bem familiar Assim Então Acho que é um Um programa bacana Para quem quiser Passar um sábado Lá com a gente A partir do meio dia Então já começa Lá semifinal Então Do M17 Depois 1h30 Final do M15 E 3h30 da tarde As quartas de final Da categoria adulto Isso mesmo? É isso aí Tem alguma página Do Facebook Que tem esses horários Que a pessoa possa acompanhar Tem o Facebook Do clube Do Jacarei Rugby E tem o Instagram Também Do Jacarei Rugby E até deixo convite Para quem quiser Treinar lá com a gente Também Lá na página do Instagram Tem todos os horários De todas as categorias Mas é Todo mundo é bem-vindo Então é só Querer participar E ir lá Treinar com a gente Então é só procurar Nas redes sociais Por Jacarei Rugby Isso Então tá aí Ficou convite Gabó, obrigado Viu? Obrigado Sucesso nos jogos Do final de semana Para a nossa equipe Aqui de Rugby da cidade Obrigada Eu que agradeço Obrigado Obrigada a oportunidade E bom Sempre Para a gente É sempre bom Falar um pouquinho de Rugby E transmitir um pouco Da paixão Que a gente tem pelo esporte Que legal Isso aí Obrigada Obrigada pela sua audiência Também estar em casa Você pode Continuar acompanhando Aqui Nosso trabalho desenvolvido Na TV Câmara Através das nossas fanpages No Facebook E também no Instagram Nos procure por Câmara de Jacarei E TV Câmara Jacarei É isso aí Daqui a pouquinho Você pode acompanhar A reprise desse programa Ao meio-dia E também às 11 da noite Sintorese 61.4 UHF Nos assista 24 horas Pelo Youtube Youtube.com Barra TV Câmara Jacarei Deixo aqui Deixo aqui o nosso abraço O Paul Está falando aqui ainda Do Jaime Falou que Deixou um link Aqui no Youtube Para o Jaime E o Anair Música Que eles gravaram Em 74 Um abraço Para a Manoelina Freitas O Ícaro Leal O assessor de imprensa Lá do Rugby Que foi nosso colega Aqui A Regina Leal O Fred Cunha Cris Fidelis A Margarida Andrade O pessoal Que está nos acompanhando Pela transmissão Ao vivo Do Facebook Muito obrigado E obrigado a você Que está aí na sua casa Também assistindo No 61.4 Ou aqui ao vivo Ou em uma De nossas reprises Então não esqueça Sábado É dia de Rugby Parece por lá Deixa o Gabó Encerrar o jornal Com o Gabó Fazendo um apelo Bom, vamos lá então Todo mundo prestigiar E acompanhar E torcer E lotar A toca do Jacaré Lá na Rua Miami Número 300 E aí vai acabar em pizza Vai acabar em pizza Desse jeito bom Um jeito bom De terminar em pizza A gente avançando aí Na competição Muito obrigado A gente volta amanhã A partir das 9 horas da manhã Esperamos vocês por aqui Tchau 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 Tchau